Você conhece o óleo de rosa mosqueta? O óleo de rosa mosqueta é rico em ácidos graxos essenciais que são importantes para a manutenção e regeneração da pele. Por isso, seu uso é muito indicado para clarear manchas de acne, estrias, espinhas, hidratar, amenizar cicatrizes, queimaduras, cortes e assaduras. Ele também é ótimo para remover maquiagem. Você já usou o óleo de rosa mosqueta? Se gostou dessa dica me segue.